O decreto está abaixo da Constituição, nós vamos um país livre, eu não vou sair daqui, 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 eu sou uma pessoa livre. Mas eles estão falando que aqui a praça está fechada. É, não, está falando que não pode caminhar por lugar nenhum, não pode ficar por lugar nenhum, entendeu? Eu sou uma pessoa livre, aqui é um país livre, aqui não é como livre, o mundo livre é lá na China, onde o PT está se afiliando, aqui não, aqui é Brasil. Pode existir um decreto, mas a Constituição está acima do decreto. Se alguém me tirar daqui, o advogado do meu marido já está sabendo isso aí, está vindo daqui a pouco aqui, é só isso aí que eu falo. O advogado dele está vindo com o povo do meu marido. Ele está vindo aqui já? Não, daqui a pouco. Se alguém ousar me prender aqui, a me levar, tem que levar bandido, craqueiro, cadê os craqueiros das praças? Cadê ontem? Assaltaram uma velha da Santa Gelina, bateram na velha, cadê? Cadê? Cadê que alguém foi cuidando da velha para ver se ela não era assaltada? Não, eles vão pegar a pessoa do bem, a pessoa de bem, é isso aí que eles querem. A Constituição está acima de qualquer decreto que for, é isso aí. Pode dar entrevista, mas... Quanto ao decreto que a Prefeitura do Fechamento das Praças, o não cumprimento desse decreto está repetido. Na verdade, o que você procura certo é, na verdade, a desobediência, né? Desobediência. A desobediência, então, ela é sintoada no caso do Código Civil. A senhora pode processar, senhora, porque a senhora está em uma praça pública, que é área livre. É, como jornalista, como a senhora tem o direito de ir e vir, eu tenho o direito de fazer imagem. A senhora pode ficar à vontade, viu? Não resiste, senão a senhora vai começar a dar. Não resiste, não resiste. Põe a algema nela. Não resiste, infelizmente. Olha meu pescoço! Tá me fordendo! Eu tô resfriando! Eu tô resfriando, meu escudo! Pente e vou te prender a senhora, viu? Eu não tô respirando, só tá meu pescoço! Então, a senhora não resista! Não resiste e não morda, não resiste. A sua partida agora, a senhora está presa. Tá? A senhora vai fazer força e vai se machucar. Só isso que vai acontecer. Nós vamos querer machucar a senhora. A senhora vai fazer força. Gira ela, a gente vira dela. Ai, meu braço! Gira o corpo dela. Pronto. Não, gira o corpo dela. Ai, meu braço! Gira o braço dela, contrário. A senhora está presa, infelizmente, viu? Não era isso que a gente queria fazer. Ah, beleza. Só pode trocar. Ó, gema. Virada. Tá doendo o meu braço. Camila. Deixa eu ver. Tá doendo, Cristina. Esse braço aqui tá doendo. Tá doendo meu braço! Tá doendo meu braço! Comunista do inferno! Comunista! E aí, eu sigo! Puxa a saco do pé, temos comunista! E aí, puxa a saco! Cadê? Cadê?